Olha a entrega! Fala pessoal, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo para vocês Moisés Tutorial na área Pessoal, hoje vamos resolver o probleminha que a gente está tendo que esse tipo de controle, tanto ele na TV Box, tanto no celular o exemplo vai ser o mesmo, mas eu vou utilizar a TV Box aqui, tá? Essa configuração da TV Box vai ser o mesmo caminho para o seu celular, beleza? Estou com um probleminha aqui no controle o que está acontecendo? O emulador de PPS, PP, ele não está reconhecendo os analógicos, né? Na TV Box, na própria TV Box aqui, reconhece fora, eu acredito que no celular pode também reconhecer, tá? Ele utiliza o Dongo, né? Aquele Dongozinho para estar transmitindo as informações aqui dos cliques aqui reconhece normal, mas por incrível que pareça quando a gente entra no emulador o que acontece? Simplesmente não reconhece o analógico, os botão até reconhece vou jogar ali para o lado, você viu ali eu joguei para o lado com o controle eu apertar no X, ó apertei no X apertando bolinha para voltar, ó ele volta, tá? é até meio complicado aqui, deixa eu ver aqui, ó ó, ó deixar aqui no data, ó, vocês vão ver, ó ele entra, tá vendo? só que não reconhece a gente vai lá para mapear vou com o controle, ó, vou com o controle da TV Box e... vou aqui vou limpar tudo, vou no mais aqui, ó mais ó nada mas se eu apertar no outro botão, reconhece, tá vendo? então pessoal, vamos resolver isso aqui, tá? é... vamos lá depois eu vou ensinar vocês como como fazer para a TV Box estar reconhecendo como fazer esse emulador reconhecer esses jogos porque foi complicado aqui mas vamos lá o intuito do vídeo é fazer o emulador de PSP reconhecer ele, tá? pessoal, vamos primeiro na configuração da TV Box ou do seu celular aqui o exemplo vai ser o mesmo estou utilizando Android 12 ou E11 aqui vamos lá Android TV você vai procurar, pessoal, no seu celular você vai procurar acessibilidade, né? acessibilidade você pode digitar na pesquisa da lupinha mas na TV Box aqui é no Android 9 para frente aí, ó Android TV 9 para frente aí você vai em preferencial do dispositivo e descendo lá embaixo você vai achar acessibilidade é onde tem esse bonequinho vamos entrar nele aqui, pessoal, a parte importante, tá? vamos aqui a talha de... a talha de acessibilidade você pode estar deixando desativado aí volta o celular tem esse nome também e alguns dispositivos que... algum aplicativo que precisa estar ativado isso aqui você vai desativar no meu caso é botão de atalho, né? posso desativar e depois ativar depois, tá? o botão de atalho para o controlezinho aqui ativar a função de TV, né? para ir para o aplicativo X a função mouse, né? para esse controlezinho aqui só que... é outro vídeo que eu fiz isso aqui, tá? o fim de outro vídeo tá aí no canal é... vou desativar também ok voltou viu a sua listezinha aqui tá tudo desativado agora vamos voltar vocês vão ver a mágica agora, tá? e aqui né pode navegar direto do... do coisa mesmo até ele reconhece, tá? lembrando que estou utilizando a versão do próprio... é... do... da própria Play Store e da TV Box não ligue para pôr ele aqui nesse controle que eu quase não uso, tá? e agora eu vou entrar olha lá pessoal que top né? funcionando agora é só mapear o controle vou aqui ó deixa eu ver calibrar analógico vamos ver aqui adiantar... deixa eu só mapear aqui vamos mapear primeiro ver se dá certo, tá? vamos lá limpar agora eu vou botar apertar no X opa deixa eu apagar aqui apertei o botão errado apertar no X para selecionar e agora eu vou jogar esse primeiro para cima ó... foi, tá vendo? agora eu vou para baixo aperto no X novamente e eu vou para baixo no controle vamos ver se ele reconheceu o analógico aqui embaixo ó... analógico analógico cima reconheceu pessoal também, tá vendo? e... baixo beleza, eu vou configurar aqui e volto com vocês então pessoal tá aqui, tá? agora como eu fiz o mapeamento vou entrar aqui e ó... tá vendo lá? esse aqui também funciona esse aqui não esse aqui é... deixa eu ver esse aqui é outra coisa, tá? mas o que não eu uso é esse aqui ó... ó... aí esse da machinha também é uma coisa aqui calibragem do analógico e agora é só testar o jogo pessoal e provavelmente vai funcionar né? porque tá tudo configurado e tá aqui pessoal não sei se vai ter o e-box vai dar conta vou até fazer um vídeo sobre isso aqui a gente vai ter que configurar e tudo né? ó... tá bem lento tem que configurar né? ó... também no áudio e o processo tá lento também então pessoal era isso que eu vim trazer pra vocês espero que vocês gostem aí se gostou pessoal dá aquele feedback tá? é... clica no gostei ali não vai custar nada tá? é grátis e você vai tá ajudando aí contribuindo com o vídeo mostrando que o conteúdo é... funciona que o conteúdo aqui tá... online beleza? é isso aí pessoal falou fiquem todos com Deus Deus abençoe a todos e... uma boa noite um bom dia e tchau